Eu não tive lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Pra vir até você Mas eu tinha medo Diante de seus sonhos Estou a expressão A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A primeira noite Começa a brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Pra vir até você Mas eu tinha medo Diante de seus sonhos Estou a expressão Mas eu tinha medo Chega a noite vai brilhar 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 Eu tive Lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Pra vir até você Mas eu tinha medo Seu nome É seu sol O seu nome Seu nome Estou a expressão Escorri Mas Deus Deus Eu tenho medo Se a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar Se a noite brilhar Lá no canto da sala Seu novo Eu queria salvar A vida até por sempre Mas eu tinha medo Que eu nasceu só antes Mistérias que sou eu Mas eu saí do Se a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite Começa a brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Pra ir até você Mas eu tinha medo Mas eu tinha medo A noite vai brilhar Eu tinha medo Eu tinha medo Lá no canto da sala Seu nome Seu nome Eu queria saber A noite vai brilhar E a noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar Seu nome Eu tinha medo Lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Daria até você Mas eu tinha medo E isso De acordo De pathway E a noite vai brilhar Mas você não ir Seu nome Deep behaviors E a noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite vai brilhar E a noite linda começa a brilhar A noite vai brilhar Pra ir até você Mas eu tinha medo Se olhar seus olhos e histórias descobrir Mais teu sangue Chega a noite e vai brilhar A noite 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 vai brilhar Eu queria saber, cair até você, mas eu tinha medo, de mudar seus olhos, e histórias de esconder, mas pesado, sei que a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite começa a brilhar. Eu queria saber, cair até você, mas eu tinha medo, de mudar seus olhos, e histórias de esconder, mas pesado, sei que a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite começa a brilhar. A noite vai brilhar, e a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite vai brilhar. Eu tive, lá no canto da sala, seu nome. Eu queria saber, cair até você, mas eu tinha medo, de mudar seus olhos, e histórias de esconder, mas pesado, sei que a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite começa a brilhar. A noite vai brilhar, e a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite vai brilhar. A noite vai brilhante 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 Eu tive Lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Cair até você Mas eu tinha medo Seu nome A seus olhos E histórias Desculpe Mais pesado Se a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite Começa a brilhar Seu nome Eu tive Lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Pra ir até você Mas eu tinha medo Seu nome 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 Eu tive lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Pra ir até você Mas eu tinha medo De morrer aos seus olhos E histórias de escorrer Mas teus arco Sei que a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar Eu tive lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Pra ir até você Mas eu tinha medo De morrer aos seus olhos E histórias de escorrer Mas teus arco Eu tinha medo A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite... A merda de mim A noite vai brilhar Pra ir até você Mas eu tinha medo De olhar seus olhos E histórias pra descobrir Mais teu sangue Chega a noite e vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Voça-os Eu te anunciei Lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber, cair até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos, e histórias de esconder Mas pensando, sei que a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar Eu tinha medo Lá no campo da sala Eu queria saber Cair até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos, e histórias de esconder Mas pensando, sei que a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Pra ir até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos, e histórias de esconder Mas pensando, sei que a noite vai brilhar 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 Seu nome Seu nome Eu queria saber Eu queria saber Pra ir até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos, e histórias de esconder Mas pensando, sei que a noite vai brilhar 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 E a noite começa a brilhar Eu queria brilhar A noite vai brilhar Lá no campo da sala Eu queria saber Eu queria saber Daria até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos, e histórias de esconder A noite vai brilhar Mas pensando, sei que o nome Seu nome A noite vai brilhar Onde vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Nosso nome A noite vai brilhar E a noite vai brilhar Pra ir até você Mas eu tinha medo Que olhar seus olhos E histórias que descobri Mas teu sangue Chega a noite e vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Eu tive, lá no canto da sala, seu nome Eu queria saber, rair até você Mas eu tinha medo De morrer aos seus olhos e histórias de escorrer Mas, meu sangue, sei que a noite vai brilhar 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 Pra ir até você Mas eu tinha medo Que olhar seus olhos E histórias que descobri Mas eu saio Se que a noite vai brilhar 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 Eu tive lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Pra ir até você Mas eu tinha medo De novo e aos seus olhos E histórias de escorrer Mas teu sangue Sei que a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar Eu tive lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Pra ir até você Mas eu tinha medo De novo e aos seus olhos E histórias de escorrer Eu tinha medo Mas teu sangue Se a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite vai brilhar A noite vai brilhar Pra ir até você Mas eu tinha medo Que olhar seus olhos E histórias que descobri Mas dançando Chega a noite e vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Seu nome Eu queria saber Cair até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos E histórias de escopo Mas pensando Sei que a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar Eu amo a vida Lá no campo da sala Seu nome Eu queria saber Cair até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos E histórias de escopo Mas pensando Seu nome A noite vai brilhar E a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite breath E a noite começa a brilhar A noite vai brilhar Brilhar Pra ir até você Mas eu tinha medo De olhar seus olhos Histórias que descobri Mais dançando Chega a noite e vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Eu tive Lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Pra ir até você Mas eu tinha medo De olhar seus olhos E histórias que descobri Mais dançando Sei que a noite vai brilhar 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 E a noite começa a brilhar Eu tinha um amigo Lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Lá no canto da sala E a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite vai brilhar Vídeo E a noite linda A noite começa a brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar 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 Vou pegar Pra ir até você Mas eu tinha medo De olhar seus olhos E histórias que descobri Mas meu sangue Chega a noite e vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Eu tive Lá no canto da cela Seu nome Eu queria saber Pra ir até você Mas eu tinha medo De olhar seus olhos E histórias que descobri Mas meu sangue Chega a noite e vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar E a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E 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 a noite vai brilhar 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 Eu tive Lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Cair até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos E histórias de escorrer Mas eu tinha medo Mas eu tinha medo Sei que a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite Começa a brilhar Eu tive Lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Pra ir até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos E histórias de escorrer Mas eu tinha medo Mas eu tinha medo Seu nome Seu nome Vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite linda Começa a brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Pra ir até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos E histórias de escorrer Mas eu tinha medo Mas eu tinha medo Seu nome 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 Eu tive lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Pra ir até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos E histórias de sofrer Mas teus anjos Sei que a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar Eu tive lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Pra ir até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos E histórias de sofrer Mas teus anjos Seu nome A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar A noite vai brilhar Pra ir até você Mas eu tinha medo Se olhar seus olhos E histórias descobrir Mas teu sangue Chega a noite e vai brilhar A noite 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 vai brilhar Eu queria saber, rair até você, mas eu tinha medo, de novo para seus olhos, e histórias de esconder, mas pensando, sei que a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, a noite vai brilhar. A noite vai brilhar, e a noite começa a brilhar, eu tive lá no campo da sala, sim, eu queria saber, rair até você, mas eu tinha medo, de novo para seus olhos, e histórias de esconder, mas pensando, sei que a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, e a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, a noite vai brilhar, pra ir até você, mas eu tinha medo, Se olhar seus olhos e histórias descobrir Mais teu sangue Chega a noite e vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Eu tive lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Rair até você Mas eu tinha medo De olhar seus olhos e histórias descobrir Mais teu sangue Chega a noite e vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar E a noite vai brilhar Lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Eu gostaria de daria até você Mas eu tinha medo De olhar seus olhos e histórias descobrir A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar A noite vai brilhar Pra ir até você Mas eu tinha medo Se olhar seus olhos E histórias para descobrir Mas teu sangue Sei que a noite vai brilhar 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 Eu te vi Lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Cair até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos Minhas histórias Descobri Mas pensando Sei que a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite Começa a brilhar Eu te vi Lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber Daria até você Mas eu tinha medo De morrer seus olhos De morrer seus olhos De histórias Descobri citando E é o auxílio É paseito Que eu encounters E vem brilhar Wasp